Eu Bato Ponto Eu Bato Ponto Eu Bato Ponto Eu Bato Ponto Vai subir poeira Vai tá todo mundo Na brincadeira Eu Bato Ponto Eu Bato Ponto No meu tabuleiro o sorriso custa um pouquinho assim Eu tiro onda com a onda que passar por mim Vou deslizando, vou zoando, vou curtindo o meu carnaval Deixa o amor bater, deixa correr e levantar o astral Vai rolar de tudo, vai subir poeira, vai tá todo mundo na brincadeira Vai rolar de tudo, 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 vai subir poeira, vai tá todo mundo na brincadeira Vai rolar de tudo, vai subir poeira, vai tá todo mundo na brincadeira Vai rolar de tudo, 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 vai subir poeira, vai tá todo mundo na brincadeira Vai rolar de tudo, vai subir poeira, 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 vai將 com a onda que passar por mim